Expostos às baixas temperaturas, ao frio e à queda de neve, centenas de migrantes encontram-se bloqueados no campo de Lipa, perto da cidade de Bihak, no noroeste da Bósnia, palco de um incêndio que destruiu grande parte das instalações no início da semana. O espaço já tinha sido considerado inadequado para abrigar migrantes e refugiados. Estamos a viver como animais. Até os animais vivem melhor do que nós. Mas, peço, por favor, às Nações Unidas ou à Organização Internacional para as Migrações, a todas as organizações não-governamentais, para nos ajudarem. Se não nos puderem ajudar, vamos morrer. As autoridades bósnias ainda não conseguiram proporcionar uma alternativa, deixando centenas de pessoas à mercê da própria sorte. Os planos para deslocar os migrantes para um espaço fechado no centro de Bihak, de forma temporária, provocaram protestos dos residentes.